oi pessoal tudo bem sejam todos bem vindos ao canal eu sou a magda faria e hoje eu trago para vocês esta peça este suplá em crochê para ter essa peça utilizei o fio barroco natural se está da círculo e agulha soft número três e meio vamos lá vamos iniciar a peça nós vamos iniciar com o círculo mágico faz a volta do fio em dois dedos a ponta fica pra dentro a gente leva o fio lá pra trás e faz a volta em dois dedos o encontro dos fios a gente segura com o polegar olha só nós fizemos uma lançada insere a agulha nessa lançada eu fico está lá atrás pega e passa por dentro dessa lançada e já faz aqui uma correntinha mais duas para fazer a vez do primeiro ponto alto eu quero que dentro dessa lançada um total de 12 pontos altos nós já temos um que é essas três correntinhas iniciais então vamos colocar mais 11 pontos altos aqui dentro e eu volto com vocês e fica assim 12 pontos altos está todos dentro do anel mágico eu já puxei o fio já fechei o anel mágico tá e agora nós vamos pra segunda carreira vamos para o próximo ponto alto da carreira de base fazer nele um ponto baixo e uma correntinha que vão equivaler ao primeiro ponto alto e ainda um segundo ponto alto nele e para cada ponto alto aqui é isso que nós vamos fazer colocar dois pontos altos tá olha só no próximo dois pontos altos no próximo dois pontos altos e segue assim ponto por ponto até fechar a carreira tá dois pontos altos para cada ponto de carreira de base e fica assim 24 pontos altos ao todo para fechar a carreira eu vim no primeiro ponto da carreira que é o ponto baixo correntinha e nessa correntinha fechei a carreira com um ponto baixíssimo fecha sempre assim tá a forma de fechar a carreira nunca muda vamos então pra próxima carreira no próximo ponto alto da carreira de base a gente vai fazer um ponto baixo e uma correntinha e equivalem aqui há um ponto alto e um segundo ponto alto no próximo ponto alto um ponto alto no próximo ponto alto um ponto alto e no próximo próximo no seguinte dois pontos altos já é repetição aqui tá nós iniciamos com dois pontos altos fizemos dois pontos altos sozinhos e reiniciamos em dois pontos altos então a sequência para essa carreira é dois pontos altos juntos dois sozinhos dois juntos dois sozinhos sempre intercalando tá até finalizar a carreira ok então vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês e fica assim a nossa terceira carreira seqüência de dois pontos altos juntos e um sozinho olha só dois juntos um sozinho dois juntos um sozinho para fechar a carreira vem nesse ponto baixo nessa correntinha iniciais e nessa correntinha fecha a carreira com um ponto baixíssimo vamos para a quarta carreira então vamos para o próximo ponto alto da carreira de base faz nele um ponto baixo e uma correntinha e um segundo ponto alto esse ponto baixo essa correntinha sempre equivalem ao primeiro ponto alto né continuando no próximo ponto da carreira de base um ponto alto no próximo ponto alto e essa é a sequência para essa carreira ok pessoal dois pontos altos juntos dois sozinhos olha só na frente eu faço dois juntos no próximo um sozinho e no próximo um sozinho então é dois juntos dois sozinhos até finalizar a carreira tá e fica assim a nossa quarta carreira sequência de dois pontos altos juntos dois sozinhos vamos para a próxima carreira para fechar a carreira eu venho nesse ponto baixo e correntinha inicial e nessa correntinha fecha a carreira com um ponto baixíssimo vamos para a próxima carreira é a quinta tá vamos pro próximo ponto da carreira de base fazer um ponto baixo e uma correntinha que equivalem ao primeiro ponto alto e um segundo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto no próximo ponto alto e essa é a sequência para essa carreira tá dois pontos altos juntos e três sozinhos olha a frente já faz dois juntos depois faz três sozinhos sempre intercalando dois juntos e três sozinhos até finalizar a carreira tá então vamos finalizar essa carreira e eu já volto com vocês e fica assim a nossa quinta carreira uma duas três quatro cinco sequência de dois pontos altos juntos e três sozinhos para fechar a carreira eu venho nessa primeira correntinha inicial e fecha a carreira com um ponto baixíssimo isso nunca muda né nós vamos parar em cinco carreiras para a base tá e agora nós vamos para a parte do barrado da peça eu finalizei a carreira da mesma forma e agora eu vou para o próximo ponto e nele eu faço um ponto baixíssimo uma correntinha e ainda nele um ponto baixo no próximo ponto também um ponto baixo faço quatro correntinhas pulo três pontos à frente e no quarto faço um ponto baixo e no próximo um segundo ponto baixo novamente quatro correntinhas pulo três pontos à frente e no próximo deles o quarto faço um ponto baixo e no próximo segundo ponto baixo vou fazer mais uma vez quatro correntinhas pulo três pontos à frente e no quarto faço um ponto baixo e no próximo também um ponto baixo então pra essa carreira essa é a seqüência tá dois pontos baixos quatro correntinhas pula três pontos à frente no próximo ponto baixo no seguinte um ponto baixo olha só quatro correntinhas pulei três pontos fiz dois pontos baixos faz isso até fechar a volta toda ok pessoal e fica assim nós formamos a 15 para fechar a carreira vem no primeiro ponto baixo e faz nele um ponto baixíssimo já vamos para a próxima carreira no próximo ponto baixo também faz um ponto baixíssimo e dentro desse próximo aqui também um ponto baixíssimo não sobe três correntinhas que vão equivalentes que vão equivaler ao primeiro ponto alto da carreira faz ainda nesse arco um segundo ponto alto e um terceiro ponto alto duas correntinhas e mais três pontos altos formando um leque olha só feito isso faz uma correntinha vamos pro próximo marquinhos fazer dentro dele cinco pontos altos feito isso faz uma correntinha e agora já é repetição tá nesse próximo aqui nós vamos fazer como nós fizemos nesse primeiro um leque a sequência para essa carreira é em um arquinho um leque faz uma correntinha de intervalo e no arquinho seguinte cinco pontos altos faz uma correntinha de intervalo e novamente no próximo aqui um leque como aqui uma correntinha de intervalo no leque seguinte cinco pontos altos e segue intercalando tá entre um leque e cinco pontos altos e fica assim vamos para a segunda carreira eu fechei a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial no próximo ponto alto eu faço um ponto baixíssimo eu tô indo para dentro do leque no próximo ponto baixíssimo e dentro desse intervalo aqui do leque outro ponto baixíssimo sobre três correntinhas para um primeiro ponto alto e faço mais dois pontos altos eu tô repetindo o modelo do leque da carreira de base faço duas correntinhas e mais três pontos altos feito leque eu faço duas correntinhas na frente na carreira de base é uma correntinha cinco pontos altos no primeiro ponto alto eu faço um ponto alto e uma correntinha no próximo ponto alto ponto alto e correntinha e para cada um desses cinco pontos altos é isso que eu vou fazer sempre que no último são duas correntinhas porque serão correntinhas de intervalo então vamos lá no próximo ponto alto ponto alto e correntinha no próximo ponto alto alto e correntinha e no próximo que é o último é um ponto alto e duas correntinhas para fazer o intervalo entre essa seqüência de pontos altos e correntinhas e o próximo leque tá então fica assim entre o leque ea seqüência de pontos altos em uma correntinha eu fiz duas correntinhas olha só e do lado de cá também duas correntinhas e vão fazer um leque acima do leque da carreira de base um leque semelhante três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos aqui a gente já tá em repetição tá feito isso faz duas correntinhas ea nossa seqüência de ponto alto em uma correntinha acima da próxima seqüência de pontos altos como nós fizemos aqui então a seqüência para essa carreira é leque duas correntinhas ponto alto e correntinha acima de cada um desses cinco pontos altos da carreira de base duas correntinhas e reinicia seqüência com um leque a seqüência para essa carreira é essa ok pessoal e fica assim para finalizar a carreira eu fiz duas correntinhas e na terceira correntinha inicial eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo no próximo ponto alto é um ponto baixíssimo e no próximo um ponto baixíssimo e dentro do leque também um ponto baixíssimo eu tô dentro do leque sobre três correntinhas para um primeiro ponto alto faço um segundo ponto alto um terceiro ponto alto faço duas correntinhas e mais três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos eu chamo de leque triplo olha só feito isso faço três correntinhas por esse primeiro ponto alto e nesse primeiro espacinho eu faço um ponto baixo faço três correntinhas e no próximo espaço um ponto baixo novamente três correntinhas próximo espaço um ponto baixo novamente três correntinhas próximo espaço um ponto baixo olha só feito isso faz três correntinhas e agora já é repetição fazer acima desse próximo leque o que a gente já fez acima desse primeiro leque a seqüência para essa carreira é só que pessoal é esse leque triplo três correntinhas três arquinhos três correntinhas e reinicia com o nosso leque triplo acima desse leque da carreira de base tá e fica assim olha só vamos para a próxima carreira aqui eu fiz três correntinhas na terceira correntinha inicial eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo próximo ponto baixo um ponto baixíssimo no próximo também um ponto baixíssimo dentro do espacinho um ponto baixíssimo dentro desse primeiro espacinho do leque triplo nós vamos fazer um leque que são três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos feito leque nós vamos fazer duas correntinhas e no próximo espacinho outro leque semelhante ao anterior que são três pontos altos nós ficamos então com um leque duas correntinhas e um leque feito isso nós vamos fazer três correntinhas correntinhas a frente são esses três arquinhos olha só no primeiro no topo dele eu faço um ponto baixo prendo com um ponto baixo e faço três correntinhas no próximo arquinho a mesma coisa prendo com um ponto baixo novamente três correntinhas no próximo no próximo e último arquinho outro ponto baixo prendo com um ponto baixo faço três correntinhas e reinicio a minha sequência faça acima do próximo leque triplo a mesma coisa que eu fiz acima desse primeiro leque triplo tá que é um leque duas correntinhas e um leque então a seqüência para essa carreira é essa aqui pessoal é um leque duas correntinhas leque três correntinhas um arquinho dois três correntinhas três correntinhas e reiniciar sequência até finalizar a carreira tá e fica assim para fechar a carreira eu fiz três correntinhas e na terceira corrente inicial eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo e vamos para dentro do próximo leque em pontos baixíssimos ponto por ponto dentro do leque um ponto baixíssimo e vamos para a próxima carreira sabe três correntinhas para um primeiro ponto alto e ainda dentro do leque faz dois pontos altos a gente está copiando tá repetindo o leque da carreira de base duas correntinhas e três pontos altos repetindo o leque da carreira de base a gente faz seis correntinhas e vamos para o próximo leque fazer a mesma coisa repetir ele três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos e fica assim feito isso faz três correntinhas a frente são dois arcos prende no primeiro com um ponto baixo novamente três correntinhas prende no próximo arco com um ponto baixo novamente três correntinhas e agora já é reiniciar a sequência ok pessoal aqui a gente já faz como a gente fez aqui então a sequência para essa carreira pessoal é essa é um leque é um leque seis correntinhas um leque três correntinhas um ponto baixo três correntinhas ponto baixo três correntinhas e reinicia com um leque acima desse leque da carreira de base a sequência para essa carreira é essa tá fica assim olha só vamos para a próxima carreira a forma de finalizar as carreiras é sempre a mesma tá na terceira corrente inicial com um ponto baixíssimo então eu já finalizei a carreira e como sempre já vamos para dentro do próximo leque em pontos baixíssimos vamos lá ponto por ponto para dentro do próximo leque vamos para a próxima carreira sobre três correntinhas para o primeiro ponto alto e aqui é copiar é repetir o modelo do leque da carreira de base então vamos lá três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos feito isso nós vamos fazer duas correntinhas na frente aqui nós temos as nossas seis correntinhas que formaram um arco e dentro desse arco nós vamos colocar nove pontos baixos todos dentro desse arco tá e fica assim agora faz duas correntinhas e vamos fazer acima desse leque da carreira de base outro leque semelhante a ele como nós fizemos do lado de cá três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos feito leque faz três correntinhas vem para esse próximo arquinho faz nele prende nele com um ponto baixo faz três correntinhas e agora é reiniciar sequência tá acima desse próximo leque faz como nós fizemos acima desse leque aqui então pessoal a sequência para essa carreira é essa tá e fica assim olha só vamos para a próxima carreira e vamos para dentro do próximo leque ponto por ponto em pontos baixíssimo como a gente já vem fazendo né já dentro do leque sabe três correntinhas para um primeiro ponto alto faz um segundo ponto alto e um terceiro ponto alto duas correntinhas de intervalo e mais três pontos altos ainda é um leque semelhante ao leque da carreira de base feito isso nós vamos fazer duas correntinhas a frente nós temos duas correntinhas olha só e nessas duas correntinhas nesse espacinho formado por essas duas correntinhas nós vamos fazer um ponto baixo vamos fazer quatro correntinhas vamos pular quatro pontos baixos à frente e prender no quinto com um ponto baixo novamente quatro correntinhas vamos pular esses quatro pontos baixos à frente e no próximo espacinho prender com um ponto baixo faz duas correntinhas e acima do próximo leque um leque semelhante feito esse leque semelhante nós vamos fazer cinco correntinhas e agora já é reiniciar a seqüência fazer acima do próximo leque como nós fizemos aqui um leque semelhante vamos fazer para vocês verem como essas correntinhas vão também formar um arco aqui nós já estamos em repetição tá é só pra vocês visualizarem aí o efeito final olha só aqui eu fiz como fiz aqui aqui formou um arco e agora que a frente é repetir o que nós fizemos aqui tá a sequência para essa carreira é essa é leque duas correntinhas um ponto baixo quatro correntinhas um ponto baixo baixo duas correntinhas um ponto baixo duas correntinhas leque cinco correntinhas e reinicia a seqüência tá essa é a seqüência para essa carreira e fica assim olha só para finalizar a carreira eu venho na terceira corrente inicial e fecha a carreira com um ponto baixíssimo e vamos para dentro do próximo leque ponto por ponto em pontos baixíssimo fazer acima desse leque um leque semelhante três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos feito isso faz duas correntinhas a frente nós temos duas correntinhas um ponto baixo e dois arquinhos iguais cada um com quatro correntinhas no primeiro nós vamos fazer cinco pontos altos feito isso faz duas correntinhas e no próximo também cinco pontos altos e três pontos altos dois correntinhas e três pontos altos feito leque faz uma correntinha na frente aqui nós temos cinco correntinhas e nelas nós vamos fazer três pontos altos duas correntes e três pontos altos olha só fizemos um leque agora faz uma correntinha e já é reiniciar a seqüência tá a seqüência para essa carreira é essa é um leque duas correntes cinco pontos altos duas correntes cinco pontos altos duas correntes um leque uma correntinha e um leque faz uma correntinha e aí já fazer acima desse leque o que nós fizemos acima desse leque aqui e repetir toda essa seqüência tá nós temos que fazer isso por seis vezes nós já fizemos uma aqui vamos fazer essas seis que faltam e eu já volto com vocês ok e fica assim olha eu fechei a carreira na terceira correntinha inicial e agora nós vamos fazer uma carreira de acabamento tá então vamos lá acima desse ponto que a gente está sobe uma correntinha e faz um ponto baixo no próximo ponto alto pegando somente na laçada de trás faz um ponto baixo no próximo também somente lançada de trás ponto baixo já é o espacinho do topo do leque e aqui dentro insere a agulha faz um ponto baixo duas correntinhas volta aprende na primeira formando um picô insere novamente a agulha faz um segundo ponto baixo no próximo ponto alto somente lançada de trás ponto baixo no próximo ponto alto somente lançada de trás ponto baixo no próximo também somente lançada de trás ponto baixo olha só feito isso faz uma correntinha vamos para o próximo ponto alto por lá essas duas correntinhas de espaço tá e no próximo ponto alto somente lançados traz um ponto baixo e para cada um desses pontos altos aqui é isso que nós vamos fazer somente lançada de trás um ponto baixo tá chegamos no espaço insere a agulha faz um ponto baixo sobe duas correntinhas volta prende na primeira formando um picô e ainda no espaço insere a agulha faz outro ponto baixo próximo ponto alto somente lançada de trás ponto baixo e para cada um desses pontos altos é isso que nós vamos fazer somente lançada de trás faz um ponto baixo e faz uma correntinha por lá essas duas correntes na carreira de base no próximo ponto alto somente lançada de trás um ponto baixo no próximo lançada de trás ponto baixo no próximo lançada de trás ponto baixo espacinho série a agulha faz um ponto baixo sobre duas correntinhas volta aprende na primeira formando um picô e insere a agulha de novo faz outro ponto baixo próximo ponto alto ponto baixo laçada de trás próximo ponto alto lançada de trás ponto baixo próximo ponto alto lançada de trás ponto baixo faz uma correntinha e acima desse próximo leque no espacinho dele a gente faz três pontos altos e as duas correntinhas volta aprende na primeira formando um picô e três pontos altos formando um leque com picô no topo feito isso faz uma correntinha e aí já é reiniciar a sequência tá fazer acima desse leque a mesma coisa que nós fizemos acima desse leque aqui esse leque já reiniciar outra sequência tá então a sequência para essa carreira é essa aqui pessoal faz isso até fechar toda a carreira tá então vamos finalizar essa carreira de acabamento e eu já volto com vocês para mostrar como ficou pessoal e fica assim finalizada nossa peça especificações dessa peça eu vou deixar na tela para vocês e abaixo na descrição então é isso pessoal considera finalizada nossa peça eu espero que vocês tenham gostado mas principalmente eu espero que vocês façam tá se fizer e quiser me mostrar lá no meu instagram eu vou ficar muito feliz o meu instagram é crochê magda faria tá eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição basta clicar no link e vir para o meu instagram eu vou ficar muito feliz em ver a peça e receber vocês lá tá se gostou deixa aí o seu gostei se inscreve no canal se ainda não é inscrito não esquece de ativar o sininho para receber em tempo real todas as minhas notificações tá se não ativa o sininho o youtube não envia para vocês as minhas postagens as minhas notificações vídeo em tempo real então não deixa de ativar o sininho tá pessoal então é isso pessoal até a próxima peça muito obrigada tchau tchau tchau